O primeiro-ministro português já chegou a Luanda para uma visita oficial de dois dias. Arrancou esta segunda-feira uma visita oficial de dois dias do primeiro-ministro português a Angola. Na agenda de António Costa, as relações que nem sempre foram fáceis entre Portugal e o país africano. Luanda e Lisboa têm laços económicos fortes, mas os desencontros foram vários ao longo das últimas décadas entre os angolanos e portugueses. A chegada a Luanda, António Costa disse aos jornalistas que agora o foco é o futuro. Na agenda, as relações económicas e comerciais, mas também normalização dos contactos bilaterais, políticos e diplomáticos. Falando aos jornalistas momentos após ter aterrado no aeroporto internacional 4 de fevereiro em Luanda, onde hoje deu início a uma visita oficial de dois dias a Angola, Costa salientou muito que nas relações económicas bilaterais se pode fazer numa área em que o nível já é muito intenso. Eu acho que esta viagem tem primeiro um caráter simbólico muito importante, que é elevar para um nível estratégico a nossa cooperação, com o novo plano que vamos assinar. Em segundo lugar, focarmos no futuro e naquilo que em conjunto podemos, queremos e devemos fazer em conjunto. Questionado sobre a visita a Angola, que se prolonga até ao final do dia de terça-feira, pode construir um virar de páginas nas relações entre os dois países, António Costa respondeu que o foco é o futuro. Angola tem a grande ambição de diversificar a sua base económica, de substituir com produção local muitas das suas importações e isso é uma oportunidade, obviamente, também para empresas portuguesas poderem colaborar e estamos a criar um conjunto de instrumentos para que os agentes económicos angolanos e os agentes económicos portugueses tenham uma confiança reforçada para investir cá e lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho